Fala rapaziada, beleza? Um beijo e serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu estou aqui novamente com a Gareon E bem galera, eu não sei se vocês curtem com facecam ou sem facecam, beleza? Deixem nos comentários qual que você curte, se você gosta com facecam ou sem facecam, beleza? E eu vou ver qual galera gosta mais e tudo mais e eu faço, beleza? Então é nóis galera Bom, muito obrigado pelo feedback, vocês vêm nada no Agaro, tá muito legal, muito da hora mesmo, mano Muito obrigado mesmo galera, é nóis Então se puderem já avaliar o vídeo aí, com o seu like que é muito importante Sempre vamos ter vídeos às 11h30 galera, agora nessas férias aí de Agaro Sempre vai ser Agaro às 11h30, beleza? Então vamos lá, bom, o dia que eu estava gravando com o Resende Eu vou pôr Resende Evil aqui agora, vamos ver se a skin vem Ó, veio com a skin Boa, 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 boa Caraca, olha o tamanho desses malucos Olha o tamanho desses malucos, caraca Calma, nossa senhora Me dê a mão Deixa a minha bola Ó o Piu Daipai Piu Daipai Resende Evil vs Piu Daipai ali Velho, eu vou comer o Piu Dinho Eu vou comer o Piu Dinho Fica vendo, eu vou comer o Piu Dinho Resende Evil vs Piu Daipai aqui, mano, na moral Vamos ver, vamos ver quem vai ser o maior youtuber do mundo, né? Porque pra quem não sabe, galera A galera fala Ah, você é chupa bola do Resende Ah, derp, derp, derp É, o Resende é o oitavo maior do mundo, velho Caraca, é um monstro, velho Caraca, é o monstro do Brasil, velho Caraca, é monstruoso, velho Mas beleza Vamos continuar aqui Continuar aqui Quase, ai Errou Errou Calma, calma, calma Vaza, 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 vaza Ó o Dodge, ó o Dodge O Dodge, o Dodge, o Dodge, o Killer O Killer tá gigante O Killer tá gigante Calma, vambora Vambora, 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 vambora Caraca, tem que ficar grande isso daqui Tem que ficar grande Caraca, esse maluco vai ficar parado aí Tá parado por quê? Tá parado por quê? Que aí me dá Me dá, me dá, me dá, me dá Nossa senhora Os caras tão gigantes Deixa de ser Grande Por favor Caraca, os caras tão gigantes Mesmo nessa sala, hein Que, 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 que Ixi, não comi Filho da mãe, velho Caraca, velho Toda hora Nossa Nossa senhora, mano Ô Creeper, resenha diversos Creeper aqui Caraca Sai Creeper, sai Creeper Sai Creeper Não dá pra mim comer, Creeper Não dá pra mim comer, eu vou ficar bravo Eu vou ficar bravo se tu me comer Se tu me comer eu vou ficar bravo Para Sai Sai Creeper Sai Creeper Calma, 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 calma Temos que ficar grande, velho Temos com 80 já, beleza Beleza Meu Deus do céu Meu Deus do céu Se esse cara separar, ele me come Se esse cara me separar Mano, come o Creeper ali Ele tá de boa Ele tá suave, ele na nave Sai fora, velho Sai fora, cuidado do céu Ai, vazia, 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 vazia Vaza, 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 vaza Vaza, 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 vaza Aqui, vamos comer Vamos comer, ai, não vamos conseguir comer Ai, filha Do mamãe, velho Ai, caraca Ai, Creeper, sai, Creeper Creeper e resende, uma história de amor Melhor que crepúsculo Caraca, velho, o cara não deixa o Caio Coisa em paz Pelo amor de Deus Calma, vamos embora Vamos embora, vamos embora Olha a bolinha, olha o Piccolo Vem, Piccolo Caraca, tá complicado, hein, velho Eu não tô comendo ninguém, velho Ninguém, mano Não tô comendo ninguém, velho Eu vou morrer na seca aqui, mano Vou morrer na seca aqui hoje, filho Olha a bolinha Ai, mano, isso vai dar muito ruim Vai dar muito ruim Agora o YouTube Comi, 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 comi Ai, não comi Ai, não comi Não comi Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Ai, não comi Não comi Separa, separa 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 Calma Ai Ai, que ódio Ai, que ódio Ai, que ódio, cara Ai, que ódio Caraca, velho Nossa senhora, velho Que ódio, mano Olha o H, YouTube Ai, pelo amor de Deus, cara Nossa, que raiva que eu tô, velho Sai, mano, sai Sem me comer, sai, sai, sai fora Sai fora, sai fora Fica na sua, fica na sua Fica na sua que eu tô na minha Fica na sua que eu tô na minha, filhão Fica na sua que eu tô bem de boa Ah, se ferrar Se ferrar, toda vez é assim Toda vez é assim Calma, aqui Beleza Vamos comendo, vamos comendo, vamos comendo Aqui, 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 aí, o YouTube Ai, filha da coisa Boa, comemos um Nossa, mano, em 6 minutos de vídeo O primeiro cara que eu comi foi pequenininho ainda Pelo amor de Deus Hoje eu tô, ó, uma bosta no agar, hein Hoje eu tô uma bosta Aqui, mano, tem dia que eu tô muito bem Mas tem dia que eu tô muito mal Vem, 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 vem Vem Ai, esse cara se parou, ele come nós dois, mano Ai, que filha da mãe Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora Sai fora, sai fora, sai fora Calma, calma Ah, mano, não tem como, velho Os caras tão muito... Iru! 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 Iru, Iru! Vem, 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 vem Esse daqui eu não sei se eu nem... Nossa, ó a mina, ó a mina Ó a mina de bolinha Ó a mina de bolinha Ah! Ah, me come logo Me... Ódio, 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 que 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 ódio, Ai, mano Mas é isso aí, galera Meu, infelizmente hoje não deu pra fazer nada Aí no agarro, né? Infelizmente, infelizmente Infelizmente Então eu espero que eu possa contar com o apoio de vocês aí embaixo Com o like, com o favorito Que é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Hoje vamos ter mais 3 vídeos aí no canal Vamos ter vídeo a 1h30, vamos ter vídeo a 5h30 Vamos ter vídeo a 7h30, então venha aqui no canal Confundir que vão ter vídeos muito legais, beleza? Então é isso aí, galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado Deixem aquele like e o favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? E é isso aí Aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat Me sigam lá que também é muito importante, beleza? Sempre tô postando coisinha muito legal lá nas redes sociais Então é isso aí, galera Comentem aí se vocês querem mais agarro aí Com o Facecam, o Facecam, o Facecam O Facecam, o Facecam Então é isso aí, um beijo pra vocês Um abraço, espero que vocês tenham curtido Um beijo, um abraço e fui! Um beijo pra vocês